Olá, você que me assiste nesse instante, a minha dica hoje é a respeito de airbag, ou cinta do airbag. Quando se vai fazer manutenção mecânica, os cuidados que se deve tomar para que não seja estragada essa cinta. Qualquer carro, qualquer modelo que use airbag, tem que se tomar esse cuidado. Esse aqui é um Peugeot. O que aconteceu? Eu acabei de trocar a cinta do airbag. Olha o estado que ela está. Ela enrolou toda, rebentou. Você tem que ter isso, tudo rebentado. Olha aqui, dobrada. Por que acontece isso? Na hora de fazer a manutenção da direção, o alinhamento, que precisa desligar a parte de baixo lá, do eixo do volante, não se toma o cuidado que se deve tomar. Na hora de fazer essa manutenção, a primeira coisa a fazer é alinhar as rodas com o carro e alinhar o volante. O volante ficar nessa posição. Depois que você fizer, você trava o volante nessa posição. Ele não vai sair dessa posição. Aí faz a manutenção lá, desliga a caixa de direção, eixos, essas coisas. Você precisa mexer, conserta e depois que estiver pronto, monta e não mexe na posição do volante. Isso aqui você pode fazer um ajuste fino, mas não pode girar o volante. Por quê? Porque essa fita fica dentro da caixa aqui e à medida que você gira o volante, ela vai enrolando para um lado. Você gira o volante para o outro e ela desenrola para o outro. Então ela é dividida no meio certinho, essa fita. E se você tirar o volante, tirar o equipamento lá embaixo, cada direção ou qualquer coisa, e se ficar livre e girar isso aqui, ela vai sair da posição. Ela vai rodar mais para um lado que para o outro. Aí na hora que você monta o sistema, que você vai dirigir o carro, na hora que você gira para o outro lado, que a fita está mais curta para aquele lado e ela arrebenta. É o que aconteceu com essa e acontece muito. A gente vê acontecer demais isso aí. O mesmo cuidado devemos ter na hora de efetuar alguma manutenção aqui, seja na buzina, no airbag, chave de seta, que tenha que tirar o volante, nós fazemos o mesmo processo. Alinhamos as rodas junto com o carro e o volante nessa posição. Nós tiramos, abrimos aqui, tiramos a porca ou o parafuso e fazemos uma marcação para na hora que voltar o volante, voltar sempre nessa posição. Aí não tem perigo de estragar essa fita do airbag. Então essa é mais uma dica da Alta Elétrica Ney e mostrado pelo canal Ney Pereira Oficial. Gostaram da dica? Dê um like aí no vídeo e se não for inscrito no meu canal, se inscreva também. E ao se inscrever, não se esqueça de acionar o sininho no alto da tela, para que toda vez que tiver um vídeo novo, o YouTube avisa vocês. Muito obrigado e até a próxima! Tchau, tchau!